Oi pessoal quem fala aqui é o Carlos eu sou do canal Cientista Games Brasil e vou falar para vocês que confesso que eu já tenho faltado a igreja por um acho que praticamente desde dezembro eu não vou para igreja e acabei postando um vídeo aí eu sei que tem muitas outras que postaram né referente a observação sobre a questão do terra plana hoje eu fui para a igreja hoje sábado dia 14 e encontrei tive o privilégio de conhecer uma pessoa que admiro muito que é o doutor Rodrigo da Silva né Rodrigo Silva eu vou mostrar aqui ó tem uma foto minha com ele tá lá na igreja e acabei no final do culto mencionando referente a questão do terra plana não sei o que eu não sei se ele ia ficar chateado com isso que que seria a impressão dele que ele colocou né e ele falou referente a outros outros irmãos ou pessoas que estavam acabando se afastando da igreja por observarem tipo de cultura tipo de posições assim diferenciadas aos que a bíblia prega né inclusive ele falou de um cara que acabou terminando aí morto acabou morrendo né no vício né do álcool um cara que foi ancião de igreja o cara foi forte na na questão ele foi eu pensei que ele ia me atacar o Rodrigo eu pensei que o Rodrigo ia ficar chateado assim com que ele falou o que eu falei com ele né referente a colocação de versos ou situações assim em comparação da terra na plana mas o Rodrigo ele foi bem sincero na conversa que teve comigo inclusive que tem um vídeo aqui no na página do michelson borges que o Rodrigo coloca a situação praticamente da forma como ele me explicou lá na igreja né então devido a isso eu estou afirmando aqui que o meu canal pessoal como a maioria das pessoas é acabam acompanhando é acabam acompanhando eu tive vídeos aí com mais de 20 mais de 5 mil visualizações e eu estou falando para vocês agora né que a relevância disso para a salvação humana não é o mais importante né referente a formato de terra é quero ver falar aqui para vocês né vir aqui publicamente para gravando aqui para vocês para explicar para vocês que pelo que a reação que eu tive assim é quantas pessoas aí que deram like deslikes que é passaram aí no meu canal né é tentando pegar algum tipo de informação e tal eu sou assim como eu falei professor o doutor Rodrigo da Silva né Rodrigo Silva eu sou professor de história também dou aula de geografia e dou aula de filosofia e não sou assim eu o canal que eu faço é um hobby né cientista games como vocês já viram pelo nome o canal é voltado ao jogos jogos online e tal tem jogos que ficção científica e jogos de todo tipo tá eu acho que não convém eu ficar aí arrumando desafio 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 eu tive muito é muita pessoa aí que que me gostaram da ideia não gostam de discussão né não gostaram ainda da 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 situação e eu me sinto muito muito mesmo incomodado referente a essas pessoas né eu fico incomodado aí arrumando em arrumar contenda no face no youtube né no facebook não cheguei a a publicar tanta coisa assim dos vídeos que eu postei no youtube tá então quanto a essa eu sei que dá bastante visualização eu já deletei uns vídeos aí inclusive o vídeo que eu postei do Rodrigo Silva que tinha mais de seis mil visualizações mais de cinco mil visualizações e deletei do meu canal deletei alguns outros também e vou dar por encerrado né nesse canal esse tema tá se vocês quiserem ver em outros canais aí e quiser discutir com eles aí eu prefiro com que convidar as pessoas para que se inscreva no meu canal aí pessoas que gostam de jogo não gosta né deixa o like aí escreve aí vou continuar recebendo dislike like vai ter os haters vai ter todas essas coisas ainda tá isso nunca vai mudar mas eu tô abrindo meu coração para vocês assim como como Rodrigo da Silva falou né é quantas almas quantas pessoas você tem né é os irmãos aí né acredita na terra plana tem levado a cristo devido a isso então para acabar com a discórdia né e de muitas pessoas aí que comparece para ver meus vídeos eu estou aí né dando minha palavra eu tanto no facebook quanto youtube eu prefiro não comentar mais sobre esse assunto tá me desculpem se eu vocês ficam chateado com isso me desculpem realmente tá eu concordo plenamente com o Rodrigo Silva ele é um cara excepcional eu praticamente tive a honra de conhecê-lo pessoalmente e quero agradecer a todos vocês aí né que vocês estão são inscritos do canal se quiser continuem inscrito né vou continuar amigo de vocês sem problema algum mas se a terra é bola se a terra é plana bom só Deus sabe eu vou deixar aí na descrição do vídeo o vídeo né que o Rodrigo Silva ele explica da forma como ele explicou para mim na igreja pedir desculpa a eles a ele né no caso se eu tivesse magoado chateado ele assim por fazer uma pergunta dessas e ele falou que não ele não ficou chateado comigo não não ficou nada disso daí não mas para eu rever né referente as coisas que estão acontecendo e eu percebo que muitas pessoas né acabam deixando de falar com a gente acabou deixando de de olhar a gente com bons olhos né o canal acaba ficando mal visto por algumas pessoas eu sei que eu tive bastante like tive alguns também teve bastante dislike também em alguns vídeos né isso sempre vai acontecer também mas é isso aí eu espero que Deus aí é abençoe a todos abençoe a cada um aqui presente a cada um que ouviu essa mensagem até agora tá um forte abraço cientista games brasil na página cientista games.com.br tá voltando com algumas curiosidades e legando mão dessa questão do terraplaneta bom muito obrigado e falou